E na área no tricolor gaúcho representou o elenco principal para a temporada de 2018. Enquanto o time de Renato não estreia nos gramados, a equipe de transição treina para enfrentar o Caxias amanhã aqui em Porto Alegre. Os tricampeões da América se representaram ontem no CT Luiz Carvalho para o início da pré-temporada. Com o time que enfrentou o Real Madrid um pouco modificado, o Grêmio não conta mais com Edilson e Barrios. Recompor o grupo é um trabalho que o técnico Renato tem até a primeira grande decisão do ano, a Recopa Sul-Americana, no dia 14 de fevereiro. É normal todo ano um, dois, três ou quatro jogadores saírem de um grupo. É normal por vários motivos. Mas é normal também outros jogadores chegarem, como chegaram. E podem chegar mais. Isso aí no futebol é uma coisa normal, então todo jogador vai ter suas oportunidades. A equipe titular deve atuar no gauchão somente a partir da quinta rodada. Até lá, chance para o grupo de transição mostrar serviço. E para Renato, pensar no melhor time e em alguns reforços que podem chegar. Agora, nós não estamos parados, não. A gente tem trocado ideias, a gente tem conversado, a gente sabe da necessidade desses, digamos aí, dois atacantes, entendeu? Mas esforços é que não estão faltando. Na próxima rodada, o time B do Grêmio estreia na Arena. Os comandados de César Bueno enfrentam o Caxias no sábado a partir das quatro e meia da tarde. Música 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 Música